Sejam muito bem-vindas a mais um episódio dos princípios. Pra quem não sabe o que está acontecendo, nessa semana nós continuamos com os 12 princípios para o fim da candidíase, que antecede o evento, o fim da candidíase, que começa na próxima semana. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, terapeuta nutricional, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica, terapia nutricional, antifúngica e tudo que envolve um estilo de vida saudável. Ótima noite pra vocês, se você está assistindo esse conteúdo de manhã, bom dia. E vamos falar sobre carta de valores. O que isso tem a ver, Sheila, com vencer a candidíase, com vencer a síndrome fúngica, que eu preciso saber do meu valor, ou dos meus valores, ou dos valores do meu relacionamento pra eu vencer um quadro fúngico? Talvez você não precise saber todos os valores em relação a você, a sua fase atual de vida, porque os valores mudam conforme... a gente muda, né, com o tempo, com os meses, com os anos. Então os valores, eles não são estáticos, mas se você quer vencer a candidíase, você tem um valor, um pilar aí que está em ascensão. E é por isso que você está hoje aqui acompanhando o meu conteúdo. Porque a saúde está sendo um valor pra você. Talvez você não tenha feito a sua lista, talvez você não tenha organizado isso no papel, talvez você não tenha construído uma T em relação aos seus próprios valores, mas hoje nós iremos refletir juntas aqui, vamos construir essa carta de valores, se você desejar isso pra tua vida, e se isso fizer sentido pra você, eu acredito que sim, pra que toda vez que você tem uma tomada de decisão em relação àquilo que você mais quer na sua vida, você lembre desses valores. Isso vai de encontro, aquilo que é importante pra você, como eu disse, e também do seu relacionamento na vida que você quer construir ou manter, sendo que muitas vezes isso nem é conversado dentro dos relacionamentos. E quando eu digo relacionamento, pode ser um marido, um namorado, ou até mesmo um ficante. Imagina você ficar com alguém que não tem nenhum valor em comum com você, então já começa com uma incompatibilidade, eu falo isso por experiência própria, porque eu já passei por alguns relacionamentos, um total aí de seis, e sempre quando a gente pensa nos nossos valores, se a gente não para pra refletir sobre eles, muitas vezes a gente dispersa, a gente esquece. Porque está acontecendo tanta coisa na nossa vida, numa velocidade tão acelerada, que a gente adoece e não entende por que está adoecendo. Por que o problema sempre volta? Por que essa candidíase está aqui de novo? Por que eu estou com um quadro de, vamos supor, de herpes? Há muitas bem-nutridas que me perguntam sobre isso. Por que eu estou com essa dermatite? Por que eu estou com essa acne persistente? Por que eu estou com uma estética que não me traz a felicidade que eu tanto desejo? Por que que meu cabelo está caindo e eu não consigo resolver essa questão? Que não é só estética, tá? Quando a gente olha pra pele, unha, cabelo, isso não é só estético. Isso indica que tem algo no interno que precisa ser revisto, precisa ser reorganizado. Então, pra gente dar início, eu deixei aqui algumas anotações pra eu não esquecer de falar pra vocês. Vamos começar? Vocês que estão aqui, e você que está assistindo esse conteúdo aí depois, você já escreveu em algum momento quais são os valores importantes pra que você vença a candidíase, vença a síndrome fungica e vença na sua própria vida? Você já fez essa dinâmica em algum momento? Coloca aqui nos comentários pra eu saber se você já fez isso. Pra quem não sabe o que são valores, é aquilo que é mais importante pra sua vida. O que é certo, errado, o que é bom ou ruim. Isso são os valores. Então, quais são os valores que são certos e errados pra você hoje, pra construção aí da sua saúde ou pra você eliminar esse quadro fúngico? Quais são os valores que são importantes pra você em relação à construção, a manter a sua sexualidade? Então, que envolve relacionamento também, claro. Eu tô vendo aqui os comentários de vocês que a maioria nunca fez essa dinâmica. E eu falo pra vocês que eu demorei, eu já tinha lido, eu já tinha visto bastante conteúdo sobre isso, mas eu demorei pra atualizar a minha carta de valores porque eu tinha a crença de achar que os meus valores, ah, eu sei os meus valores de cabeça, e eu tenho essa informação, e eu sei como lidar com isso mentalmente. E muitas vezes essa teia que a gente precisa construir na nossa, num papel, ou numa, enfim, quem tem o planner, quem já é uma bem nutrida, pode construir isso no seu próprio planner. Ou até mesmo você pode fazer isso agora comigo aqui, como nós estamos conversando, você já pode pegar aí uma folha pra começar a construir a sua teia, a sua lista. E lembre-se que essa lista de valores, ela muda com o tempo. Então, você está construindo ela hoje, aqui no mês, nesse mês, pode ser que o mês que vem seja uma outra ordem, e assim por diante. Isso tanto pra sua construção pessoal, pra aquilo que você é, pelo seu ser, quanto para o seu relacionamento. Porque o ser, ele é diferente do meu relacionamento, da vida que eu tenho com uma outra pessoa. É o que eu sou, independente do que eu tenho, dos meus bens, das minhas coisas, é o que eu sou e o que é importante pra mim. Já parou pra pensar sobre isso? E quando a gente desenvolve um quadro, uma doença, uma infecção de repetição, então sempre está com uma questão, sempre está com um problema a ser resolvido. Qual dos dois pilares que talvez eu tenha que olhar, que eu deixei de lado, e que em algum momento eu me perdi, porque eu estava tão concentrada, talvez, em outra coisa, que eu esqueci de olhar pra esses valores. Para o valor que eu determinei, que é importante pra mim. Porque muitas vezes, verbalmente, ou na escrita, fica muito simples de eu colocar isso. Mas o nosso consciente, muitas vezes, nem sempre o que a gente fala, o que a gente escreve, é de fato aquilo que está presente ali no nosso consciente. Tem muita coisa que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue perceber. E a gente vai construir essa linha de raciocínio, e isso vai ficar claro pra você, tá bem? Então, quais são as suas atitudes perante aí a sua vida, a sua existência? Então, quais são bem-nutridas? Vamos começar aí com tudo? Pra gente começar a construir isso, construir a carta do ser, a carta de valores, eu quero fazer uma pergunta aqui a vocês. Quando você está feliz, então vamos pensar, você quer vencer aí o quadro de candidíase, de síndrome fúngica, e você está identificando os seus valores, aquilo que é importante pra você. Quando você está nos seus momentos felizes, você está num momento assim, que está trazendo mais harmonia na tua vida, o que você está fazendo? Coloca aqui nos comentários pra eu saber. O que te traz, né, o êxtase, esse passo, nossa, eu gosto disso aqui, pra mim é uma, me traz momentos felizes. Você consegue, consegue escrever isso? Contar aqui pra mim? Vou contar o que me deixa feliz, e isso tem relação com a própria nutrição, né? Com o meu trabalho, com o que eu faço hoje. Então, sempre o Pilar Saúde, na minha cabeça, estava dentro ali da minha carta de valores. Então, Pilar Saúde é uma prioridade pra Sheila, isso é muito importante. E a Sheila lá, a menina, a Sheila, quando estava procurando coisas pra estudar, ela sempre se voltava pras coisas da alimentação. Seja através de livro, porque eu estudei em colégio de ventista, e tinha uma escritora chamada Ellen White, que sempre escrevia livros de alimentação. Sempre não, né? Tinha livros lá, pode ser que ela escrevia outros livros, e eu não sabia. E eu não saiba. E eu me encantava por aquilo, e aquilo foi se tornando um valor muito forte pra mim, porque eu percebia que tinha muitas coisas que estavam acontecendo comigo, com o meu corpo, com a minha família, que pudesse ter relação com a saúde. Eu falei assim, isso aqui é importante. Eu não sei o porquê, eu não sei quanto, eu não sei qual é o nível disso, eu não tinha consciência. E eu digo aqui a vocês, até depois de 30 anos, até elevar de fato essa consciência, eu tenho certeza que quando eu estiver aqui com 40, 50 anos conversando com vocês, eu vou lembrar da Sheila de 30 e poucos anos, e eu vou falar, nossa, aquela Sheila que falava aquilo ali, porque a gente muda, e a gente vai enxergando o cenário de forma diferente, de acordo com o nosso grau de maturidade. Então aquela Sheila, a menina enxergava valor na saúde e na alimentação, e sabia que isso era algo importante pra que tivesse excelência na tua vida. Sem saúde, pra mim eu não havia sentido uma pessoa ter conquistas na vida, então a pessoa conquista coisas, mas está sempre doente, está sempre com problemas, está sempre com o corpo debilitado. Então isso na minha cabeça não se encaixava. E por isso, dentro da minha lista de valores pessoal, tanto de relacionamento, saúde ali estava como um princípio. Só que, como eu disse aqui a vocês, com o tempo, os nossos valores vão mudando. e aquele valor de saúde que estava lá em cima, quando eu fiz a escolha da profissão, quando brilhou os olhos e tudo mais, quando eu entrei pra vida, pra vida ali de estudar, de trabalhar, quando eu entrei, por exemplo, na faculdade, eu trabalhava de operadora de telemarketing, eu trabalhava numa empresa, chamada CSU, na Faria Lima, aqui em São Paulo, depois eu migrei pro Unibanco, que antes era Unibanco, depois virou Itaú. Talvez algumas pessoas jovens aqui nem saibam que existia Unibanco. Eu trabalhava no centro de São Paulo, ia fazer faculdade longe. E aí, nessa confusão, a saúde deixou de ser um pilar, apesar de eu estar estudando nutrição, porque a vida real ali, é como se eu tivesse tomado uma chivatada da vida real, né? Tipo assim, ó, o tanto de coisa aqui que você tem que fazer, pra você poder estudar, enfim, se realizar dentro de uma profissão. Então, ali naquele momento, naquela fase, a saúde deixou de ser uma prioridade. Então, o que que, na minha lista de valores, na minha carta de valores, e por que que eu sei isso? Porque hoje, eu olhando, olhando esse passado, isso se torna claro pra mim, eu consigo enxergar quais eram os meus valores daquela época, pra, de fato, também, eu conseguir construir essa carta aqui hoje. E isso vai ajudar você a construir a sua, tá? E, quando eu peguei e comecei essa fase um pouco mais turbulenta aí, que quatro anos da faculdade e depois evoluiu aí pra questão da construção, da profissão, enfim, tudo isso, eu comecei o processo de adoecimento mais severo, eu não tava percebendo que eu estava no processo de adoecimento, mas porque, dentro dos meus valores, eu priorizei o quê? Diversão. Eu priorizei o estudo, eu priorizei o trabalho, eu priorizei a diversão e eu não priorizei a saúde. Entendam que a gente faz isso e muitas vezes é inconsciente e a gente acredita que sim, a gente tá de acordo com aquilo que, aquilo lá no passado foi importante pra gente, mas a gente não percebe que o cenário muda. E isso acontece nos relacionamentos também muitas vezes porque não é conversado. Essa construção de valores não é conversado no início do relacionamento nem durante o relacionamento. E por que que isso atrapalha um quadro de candidíase e de síndrome fúngico? O que isso tem a ver? Porque onde tá a ordem ali, saúde, no seu processo de cura? Dentro dos seus valores, em qual momento ficou pra trás, em qual momento você vai resgatar isso? É por isso que nós estamos conversando sobre essa carta de valores que envolve outros valores que a gente vai conversar hoje aqui também, tá? Então, saibam que se o pilar saúde ele não está dentro ali dos meus princípios como um pilar importante, essa pessoa, ela não vence o quadro de candidíase e de síndrome fúngica. tô sendo clara aqui com você. Então, quando vocês veem muitas vezes o relato de alguém falando assim, eu não tô falando de você que começou agora, que me encontrou agora, que está entrando nos conteúdos nesse momento, nessa fase da sua vida. Estou falando da pessoa muitas vezes que já encontrou um caminho da alimentação, da terapia nutricional e deixou isso, ah não, isso aqui agora não é o meu momento, não é a minha fase. Porque pra ela isso não é um valor e não é porque ela está errada, é porque pra ela não é um valor naquele momento, da mesma forma que pra Sheila quando ela estava lá trabalhando no centro, estava fazendo faculdade, eu deixei de lado esse valor e coloquei outros valores. Então, o valor era trabalho, o valor era o estudo, o valor era a diversão. E por que eu falo diversão? Porque nos momentos de final de semana eu não ia pegar e fazer um exercício físico, fazer uma um treino, ia cuidar especificamente da minha saúde. Eu ia sair, ia me divertir, ia pra barzinho com os meus amigos, inclusive com as amigas de faculdade, que era até incoerente, saia do negócio de nutrição, da aula de nutrição, ia pra um barzinho ali, meio um grupinho que todo mundo fumava, então era uma coisa bem incoerente com aquilo que nós estávamos estudando, mas porque era a fase de vida, era o grau de maturidade, eram os valores daquele momento, daquela época. e que a gente não tem que olhar pra isso com um olhar de julgamento, você não tem que julgar também os seus valores, o que você escolheu pra outros momentos da sua vida, mas a partir de agora, pra vencer o quadro de candidíase e de síndrome fúngica, esses valores precisam estar organizados. Se a organização da saúde, ela está lá em quarto, quinto, o teu valor principal, por exemplo, eu até listei aqui os meus valores que eu vou ler pra vocês, pra você poder organizar o seu. Se o teu valor número um, um exemplo, está a família, o meu valor número um está a família. Então, eu sou uma mãe, eu tenho filhos aqui, então, o meu olhar está totalmente pra eles. Essa mãe, essa mulher, está colocando toda a energia, toda a sua dedicação na família e a saúde não está sendo uma prioridade pra ela. Como que, num momento de adoecimento, por exemplo, dos filhos dessa mãe que não está cuidando da sua própria saúde, esse ritmo vai dar certo. O valor, ela dá tanto valor, ela ama tanto o filho que ela coloca a prioridade à família. Só que, se ela deixa de cuidar dela mesma, se acontece algo com ela, quem vai cuidar desse filho? A mesma coisa quando nós, mulheres, colocamos totalmente a nossa energia durante um período muito longo exclusivamente em trabalho. Então, se a energia fica voltada completamente para o trabalho, então, vai a família e depois vai o trabalho. Então, fica ainda família e trabalho, família e trabalho. e a tua própria saúde fica de lado, o processo de adoecimento fica no loop, porque o quadro de candidíase é só mais uma doença que vai fazer parte da vida daquela mulher. Porque ela começa a ter enxaqueca, ela começa a ter problema capilar, queda de cabelo, dermatite, ela começa a ter problemas de pele, ela começa a ter problema digestivo, ela começa a ter infecções de repetição, infecção fungica, infecção bacteriana associada, porque ela começa a usar mais antibiótica, de repente está usando corticoide e assim por diante. Então, o valor no momento de vencer o quadro precisa estar bem estabelecido, precisa ser, não digo que você precisa mudar os seus valores, o que você está fazendo nesse momento, mas você precisa pensar se isso, os valores que você escolheu nesse momento até você escutar esse conteúdo aqui, estão te trazendo o resultado que você deseja. A Larissa colocou aqui, muitas vezes os valores de trabalho e faculdade não é uma opção, a pessoa não tem outro caminho. Claro que tem, você tem final de semana, você tem feriado, a gente aprende muitas vezes por amor ou pela dor. Eu estou aqui contando para você, por exemplo, o que eu fazia e que não me trouxe saúde. E quem é sábio e consegue olhar a história de uma outra pessoa, e aprender com aquela outra pessoa, ela consegue o que? Pular etapas. E é por isso que a gente vai buscar mentores, é por isso que a gente vai buscar um passo a passo, é por isso que a gente vai buscar a orientação de quem já passou por uma situação, porque a gente quer pular etapas e fazer o processo mais rápido, a gente não quer passar pelas mesmas as dores. Eu, a minha vida inteira, eu passei pelo processo de trabalho, faculdade, estudo, trabalho, sempre foi associado, só que chegou um momento que, de fato, a saúde foi para a linha de cima. e pode ser que para você a saúde seja eu quero eliminar esse quadro, mas depois volte a seu trabalho o pilar número um ali e você inverta, depois coloca a família, porque os valores, como eu disse, para você, para vocês, eles mudam com o tempo e está tudo bem. A gente pode mudar. Da mesma forma que a gente pode mudar os valores dentro de um relacionamento que também isso impacta o quadro. Porque, por exemplo, se você está dentro de um relacionamento, de um casamento ou de um namoro, e esse namoro não te traz, esse casamento ou esse namoro não te traz segurança, honestidade, sexualidade, não te traz cuidado, tolerância, é uma reciprocidade. Então, são valores que são construídos ali dentro da relação e isso precisa ser alinhado junto, conversado e isso precisa ser analisado de tempos em tempos, três meses, seis meses e tudo mais. E, às vezes, a gente não percebe isso. E você tem infecções de repetição, um quadro persistente que pode estar também relacionado com a questão dos valores, porque aquilo que você faz em casal não vai de acordo, não vai de acordo, não está alinhado com o valor que você colocou aí como saúde, porque você não conversou isso dentro da tua relação. estão conseguindo conectar aí as informações em relação aos valores? Porque não dá para pensar assim, Sheila, eu vou organizar e vai ficar tudo perfeito, tudo vai ficar alinhadinho, não, a vida não é perfeita e não é linear e a gente não consegue manter todos os nossos valores, ai, eu tenho uma vida fantástica e perfeita, não, gente, não tem isso, mas as questões básicas da nossa existência, do funcionamento do nosso corpo, lembrem do primeiro princípio, do princípio zero que eu trouxe aqui para vocês, da pirâmide, que eu mostrei que a base dessa pirâmide são as necessidades fisiológicas, que é a alimentação, a questão da sexualidade, enfim, e depois vem segurança, imagina você estar dentro de um relacionamento que a pessoa te coloca em situações que te deixa completamente insegura, não porque a pessoa tem que trazer essa segurança totalmente dentro da relação, mas porque ela te coloca em situações frustrantes, desconfortáveis, e isso pode te levar a ter escolhas alimentares ruins porque você quer suprir aí muitas vezes essas emoções, esses sentimentos por conta dessas situações, e quem vai resolver essas situações é você mesma, exige tempo, conversa, decisões, da mesma forma a inclusão dos alimentos, da mesma forma de entender os alimentos que te fazem bem, que você, nessa fase de vida, na fase da terapia nutricional, o teu corpo está respondendo positivamente a esses alimentos. Para quem está completamente perdido aqui em relação à síndrome fúngica, candidíase, ao que está acontecendo no seu próprio corpo, dentro do evento tudo estará organizado. Então dentro do evento é um passo a passo, dentro do evento você entende o seu quadro aí de desequilíbrio, você entende a parte de biofilme de fungos, você vai conseguir ter um panorama do que está acontecendo e como resolver isso, vai ficar claro. Aqui, dentro dos princípios, são outras questões que fazem parte do nosso ser, do nosso indivíduo, para que o quadro de repetição seja resolvido. Se a repetição está acontecendo, tem algo que precisa ser revisto. O biofilme de fungos existe, a parte fisiológica precisa ser corrigida, mas os valores precisam ser revistos também. Tem algo nos seus valores que está bem possível. Arrisco dizer que a ordem está incompatível com o seu maior desejo que é não ter mais esse quadro. Eu não quero mais ter a candidíase de repetição, não quero mais ter micose, não quero mais ter dermatite, não quero ter mais alergias alimentares, quero controlar, quero entender isso e resolver isso. Então, vamos alinhar saúde como o primeiro valor aí dentro da sua teia, da sua lista a partir de hoje. É para sempre? Não, vai ser uma decisão sua. É como mulher, como adulta, você vai alinhar, vai mexer nesses valores conforme a tua vida caminhar, tá certo? E por isso que eu citei a questão da família, tá certo? E teve muitas pessoas que colocou aqui os valores para mim envolvem viajar, envolvem fazer, fazer, estou olhando aqui porque estou olhando em duas telas. O que tinham colocado aqui? Deixa eu voltar para ver. Envolve viajar, lazer e estar com a família. Foi a própria Larissa que colocou. Viajar, lazer e estar em família. Tá certo. Mas viajar e estar em lazer com a família doente é legal? Está sempre doente? Eu vou viajar, vou para um lugar super legal, vamos supor, nossa, você vai para, sei lá, um lugar que você sonha, pensa num lugar que você acha fantástico. Aí você vai para esse lugar e você acorda doente. O que adianta dentro dos seus valores a liberdade de poder viajar se eu estou sempre adoecendo? Então, eu quero construir uma família ou eu quero que meus filhos tenham saúde, mas se eu que sou o espelho estou sempre adoecendo ou estou no quadro de adoecimento, vou querer construir a minha família sendo que eu estou doente e eu não estou resolvendo isso para poder gerar um bebezinho saudável? Preconcepção. A fase de preconcepção que você escolhe o seu parceiro para ter aí uma família, para ser 50% aí do DNA que vai gerar um bebezinho e tudo mais, é muito injusto com uma criança você colocar esse serzinho no mundo, esse cidadão, essa próxima geração com vários sinais e sintomas, com várias doenças que poderiam ser preveníveis, que muitas vezes a mulher, sem nem saber que está vivendo um quadro de síndrome fúngica, porque às vezes não tem informação, vocês que estão aqui tem, mas muitas não tem, então por isso que é importante que vocês compartilhem, inclusive para amigas, pessoas que você sabe que vai se favorecer com esse conteúdo, elas vão lá e querem ter filhos porque dentro da construção daquilo que é padronizado como correto, é isso, chegou ali, constrói a família, vou ter filho, mas a saúde dessa mulher, ela não parou para pensar, para analisar, para valorizar, para se valorizar, para poder transferir isso adiante no seu DNA, então a transferência de DNA, ela é, essa parte aí da genética, que depois vem a epigenética, que isso é papo para outra conversa, que inclusive quando eu abrir a mentoria DNA, que eu vou abrir depois, para quem tiver interesse nessa parte de análise de DNA, que a gente consegue fazer através da saliva e direciona a alimentação com precisão, não é uma coisa eu acho que é bom para você esse alimento, eu acho que é bom para você esse suplemento, não, é de acordo com o seu DNA, com a sua necessidade, então quando eu penso nesse cenário, 50% do meu DNA, 50% do meu parceiro, não é só a questão da minha ancestralidade que tem um impacto ali, é a questão de como eu estava, como a minha saúde estava quando eu engravidei, como se manteve a minha saúde durante a minha gestação, como foi isso durante o parto, e você que nem tem filhos, está na fase de 20 e pouco, 30 e poucos anos, nem está pensando nisso agora, como eu também nem pensava, por que eu não pensava sobre isso? Porque eu estava sempre adoecendo, eu falava assim, não, não tenho nem como pensar nisso, porque ainda tem muita coisa que eu preciso regenerar e reconstruir no meu próprio corpo, e também vem lá da pirâmide que eu mostrei para vocês no princípio zero, que é a gente ter ali a organização dos pilares, então eu tinha muita questão da segurança, então a busca, quando eu falo que é a segurança para vocês, é a segurança da moradia, do lugar onde se mora, onde você se sente confortável e tudo mais, então isso para mim sempre foi um valor, então segurança é um valor muito forte para mim, porque eu não me sentia segura no bairro onde eu nasci, onde eu cresci, porque é um bairro que tem muitos assaltos, muito perigoso, enfim, então isso para mim sempre foi um valor muito forte, assim como saúde é, tá certo? Ó, a Lely colocou aqui, a minha mãe teve síndrome fúngica e eu nasci toda lascada, não, ó gente, não é para culpar as mães, tá? As nossas mães da geração aí, anos 50, anos 60, até anos 70, enfim, elas não tinham a bagagem e informação que nós temos hoje, tá certo? Que a nossa geração tem e muitas mulheres da geração da nossa mãe acreditavam que muitas coisas eram saudáveis e que não tinha problema nenhum em consumir isso, eu estava até na casa da minha mãe conversando com a minha mãe e com uma amiga que é muito amiga da minha mãe, que é minha amiga também, foi tipo uma segunda mãe e a gente estava conversando sobre aqueles corantes que eram colocados, lembra quando fazia bolo de festa e colocava assim os corantes no chantilly do bolo de festa, não sei se ainda fazem isso, e o negócio fica azul, deve ter tanta tartrazina ali naquele corante, corante vermelho e tudo mais, e a gente se deliciava consumindo aquilo, pouco se sabia que aquilo fazia mal e que aquilo ia trazer um prejuízo para a saúde, como muita gente não sabe que a cápsula, o excipiente, onde muitas vezes vai o remédio que a pessoa vai tomar, tem o mesmo corante que ia lá nos corantes dos bolos, daquelas coisas ali que faziam quando a gente era criança e que ao invés de se tratar muitas vezes a pessoa pode estar prejudicando ainda mais a saúde dela por conta da presença desses corantes, por não ter a informação, então na fase que as nossas mães engravidaram, os valores eram outros, muitas vezes os valores eram mais de sobrevivência, então de sair da escassez, de sair de situações de fome, miseráveis, e de ter o mínimo de segurança independente do bairro que estava, agora nós temos uma outra oportunidade e como eu disse aqui a vocês, essa palavrinha epigenética que a gente vai falar sobre ancestralidade no próximo propósito que envolve a questão da alimentação e isso é importante para vencer a candidíase também, a gente pode ajustar a nossa genética de acordo com aquilo que a gente se expõe de acordo com os nossos valores. Então a gente consegue, por mais que tenha vindo com com o DNA, vamos supor, na minha família tem várias pessoas com questões persistentes, então veio quatro gerações com o mesmo problema de saúde, por que quatro gerações veio se repetindo o problema? porque é bem possivelmente que nenhuma dessas gerações que passaram tiveram atitudes erradas em relação aos seus próprios valores, elas foram repetindo, a gente tem lealdade familiar, então essa lealdade familiar faz com que você, sem nem perceber é algo inconsciente, você repete padrões, eu já me vi repetindo padrões e falando, opa, deixa eu voltar aqui, deixa eu reorganizar isso, não é porque você está desmerecendo o que os seus ancestrais fizeram, pelo contrário, você está valorizando o que eles passaram para você construir a próxima geração com uma melhor organização nutricional e de valores também, tá certo? Então, aprender, olhar para trás e aprender com os nossos pais é o que a gente tem mais de precioso na nossa vida, aprender com os sinais e sintomas que eles têm é valiosíssimo, então eu olho, por exemplo, quando eu olhava para o quadro da minha mãe de repetição de micose, de rosácea, de rinite, sinusite, eu falava, gente, né, mas por que esses quadros de repetições? E depois eu fui entender que era síndrome fúngica, né, até por isso que eu desenvolvi também, porque é uma coisa que já vinha em cascata, mas quer dizer que eu tenho sinusite, que eu tive sinusite, rinite, tenho rosácea, que o quadro de micose não foi curado, não, processo de cura acontece, de candidias e cura, né, então a mesma coisa não é porque você está aí nessa fase de regeneração de cura que isso vai passar adiante para os seus filhos, para a sua família, não, você vai passar por um processo de cura, se você está grávida, você vai passar por esse processo de cura, mas você precisa determinar isso dentro da sua carta de valores, se você não determinar isso, colocar isso aí, isso aqui é um valor para mim, então em 2022 é um valor e eu vou trabalhar pelo meu valor, e a palavra exatamente é essa, pelo meu valor, porque quanto que você vale, eu sei o meu valor, agora, parar para pensar, o quanto que vale, o quanto que vale o que você está vivendo hoje, o que você está fazendo pelos seus cuidados, por aquilo que você está regenerando, reconstruindo em você, isso de fato está te valorizando, lembra do recipiente da cápsula que eu citei aqui, então quando você vai lá, usa uma medicação que tem uma cápsula verde fluorescente, vermelho, tartrazina, amarelo crepúsculo, isso está te valorizando, a gente não vai buscar perfeição, não é perfeição, mas dentro dos valores, a gente consegue melhorando, tá? A Jay perguntou aqui sobre a questão da sexualidade, se quando a pessoa está melhorando, pode ter relação sexual, sim, pode ter relação sexual, se você não tem dor, se você não tem incômodo, pode ter relação, a sexualidade é um valor também, tá? Futuras bem-nutridas e bem-nutridas que estão aqui, então isso dentro de um relacionamento precisa ser conversado, porque muitas vezes é um valor muito forte e se você vai perdendo a sua vontade, seu interesse por alguma coisa que está acontecendo e a necessidade de um é assim, a necessidade do outro é assim, isso pode descompensar e por isso que é tão importante essa conversa e quando você não tem dor, não tem incômodo, e você tem desejo, tem vontade, sua libido está funcionando, você pode ter relação sem problema nenhum, tá? Estou olhando aqui os comentários de vocês maravilhosos. Alguém comentou aqui, ah, mas tem algumas situações que são muito difíceis por conta do que a gente está vivendo e tudo mais, mas não, gente, pensa o seguinte, sempre o que nós estamos vivendo a gente vai considerar que é o mais difícil, né? É o que nós estamos passando, mas já tiver, já, pensa o seguinte, já houve gerações aí, os nossos ancestrais, se você olhar de onde veio aí a sua família, já passaram por guerras, por situações de falta de comida, então você acha que a pessoa ia ter internet para estar assistindo um conteúdo, uma educação, recebendo uma educação nutricional, porque a gente não passou por essas situações, então a gente acha que a gente está por uma situação catastrófica, mas não está, certo? Não estamos, nós estamos passando pela vida, a vida exige, viver tem obstáculos, se a gente não passa por situações, uma futura bem nutrida colocou na caixa de perguntas, ah, mas eu passo por situações estressantes e isso prejudica o meu quadro, o estresse, dependendo do perfil do estresse, ele é o que nos move para a gente resolver as coisas e para fazer a vida acontecer, então nem sempre o estresse é negativo, se as gerações anteriores não tivessem estresse, a gente não estaria nem aqui hoje, a espécie não teria evoluído, nós não teríamos, como eu falei, não teríamos passado por guerra, por escassez, por outras epidemias, enfim, então situações de estresse fazem com que a gente tenha um processo evolutivo, eu evoluí quando eu me curei do quadro de síndrome fúngica, então houve uma evolução dentro do meu DNA, da minha existência, do meu ser, então isso vai acontecer com vocês também, também dentro aí da carta de valores de vocês, por exemplo, aqui na lista, eu citei algumas, tá, não está em ordem, eu sempre mudo isso de acordo com a fase que eu estou vivendo, então eu coloquei crescimento, espiritualidade, franqueza, liberdade, equilíbrio, segurança, isso são alguns princípios, além da saúde que eu citei aqui para vocês, alguns princípios, alguns valores, princípio é o que a gente está conversando, e dentro daquilo que você quer transformar, que você já está transformando, que você está aqui, você já está transformando isso, você já está organizando, reorganizando os seus valores para o seu processo de cura acontecer, então se por exemplo, eu deixo de lado totalmente a parte de crescimento, então a Sheila não quer crescimento, isso não é um valor para a Sheila, assim como eu posso deixar de lado a saúde, eu não estaria aqui ensinando, passando um conteúdo adiante para que você consiga colocar em prática e melhore aí a tua rotina, a partir de hoje você comece a pensar diferente, porque o crescimento deixou de ser um valor para mim, então eu podia estar ali deitada na cama assistindo Netflix, compreende? Então o valor, a carta de valores, a teia de valores como você quiser chamar, ela é importante para exatamente você saber o que você vai determinar fazer dentro da sua janela de tempo, quando eu disse para vocês assim, em quais momentos você se sente mais feliz, em quais momentos você está mais feliz, quando eu estou movimentando o meu corpo, não estou falando no estado de sofrimento muitas vezes que é o treino, mas quando eu estou em movimento, isso me traz felicidade, isso fez parte do meu processo de cura, não é porque eu estava agachando com 60 quilos, era porque eu estava em movimento, porque eu ia andar, porque o andar, o movimento do corpo, a produção hormonal, a sensação de prazer e bem-estar, isso é um valor para mim, porque saúde é um valor, em algum momento da minha vida eu deixei isso de lado, aí você vai falar assim, ah Sheila, mas andar, se movimentar não é um valor para mim, isso para mim é que não se encaixa, tudo bem, mas ter saúde é um valor para você, então, porque você não quer mais ter candidias e síndrome fúngica, então tenha outras coisas que você pode fazer para você alimentar esse pilar, como por exemplo, dormir, olha que isso aí você não precisa de esforço nenhum para fazer, é um valor, né, que vai de encontro com o seu valor e que te traz regeneração, conectou aí, houve uma conexão, tá, sobre alimentos, eu vi aqui algumas pessoas colocando, ontem a gente falou sobre inclusão, nessa semana dentro dos princípios, se eu não me engano, sexta-feira a gente vai falar sobre controle, então, que envolve essa questão, ah, Sheila, tem que cortar, tem que não cortar, então a gente vai conversar sobre isso, tá certo? Mas entenda que essa construção de valores vai de encontro ali o que você vai comer, o que você vai controlar, eu não falo exclusão, porque nada é para sempre na nossa vida, na nossa existência, exceto se você tem uma alergia imediata, o que é alergia imediata? É aquilo que você come, lembra sempre do filme do Will Smith, você comeu um negócio e ele ficou com a orelha desse tamanho, com a pele inchada ali, no filme Hit, Conselheiro Amoroso, quando ele come um prato que tem, se não me engano, castanha, e aquilo é uma alergia imediata, nesses casos aí, a pessoa não vai poder, vai ser uma exclusão mesmo, no caso de síndrome fúngica e de candidíase, exige um controle ali, de um checklist alergênico, de fermentáveis, que a gente vai conversar aí durante essa semana, na parte de outros princípios e dentro do evento, inclusive se você não está cadastrada, entra depois no link que está aqui no perfil do Instagram para participar do evento, o evento começa no domingo, tá, domingo, e a gente vai com uma sequência de conteúdos para você organizar tudo aí dos seus passos, daquilo que está acontecendo com você, para você ter aí resultado, ter a tomada de decisão aí para ter resultado e para eliminar esse quadro logo, 2022 está aí para isso, tá certo? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui nos comentários. Débora, qual é a dúvida? Perdi aí o seu comentário. Então, a Viviane colocou aqui, que alguém da família dela já foi em vários médicos e não fica bem, não teve resultado. Ir em médicos, bem nutrida, então vamos lá falar de valores, indo de encontro aqui com esse comentário aqui da Viviane. Ir ao médico vai fazer com que você tenha saúde? Ir ao médico. Ir ao médico faz com que você tenha mais saúde? então você sentar ali na frente do profissional, então você sentou aqui na cadeira e quer ter mais saúde, não quer mais ficar doente, não quer mais ter o problema, mas ir ao médico e sentar na frente desse profissional, de fato, é isso que resolve, isso faz com que você esteja construindo a tua carta de valor de acordo com o que a gente está conversando aqui, que a saúde é uma prioridade, é isso que traz resultado? e ir ao médico te traz diagnóstico, te traz o nome da doença, não faz com que você esteja seguindo a tua carta de valor, tá? Conectou a informação? Sentar, da mesma forma se você sentasse na minha frente, se aqui fosse um consultório, então eu estou de frente aqui pra você sentar na minha frente não faz com que você esteja tendo resultados pelo simples fato de estar aqui, o que você está fazendo aí do outro lado com a informação que eu te passo aqui digitalmente é que vai de encontro com o teu valor saúde e que nós não estamos falando de perfeição, tá? De ai, não pode fazer isso, tem que ser tudo perfeito, não, gente, não foi assim que eu tive resultado, eu já contei inúmeras vezes, a minha história de como eu venci o quadro de síndrome funge, que vocês escutarão, quem nunca escutou, eu vou contar novamente na próxima semana e não foi por perfeição que eu tive resultado, foi por essa organização de valor, tá? Então, o que era valioso pra mim que eu não trocaria por outra coisa, eu não troco a minha saúde por outra coisa, sem saúde eu não teria prosperidade na vida em nenhum outro pilar, eu não teria coragem de construir uma família num estado de adoecimento, eu Sheila, tá? Não estou falando que isso vai de encontro com o que você está vivendo, mas eu, o meu valor, né? Então, isso pra mim acabava sendo incompatível, tá bem? Imagina tomando vários antifúngicos, várias medicações, então isso pra mim era incoerente, tá bem? A Ivani tá falando da planta atrás do meu cabelo porque fica um negócio assim, né? A samambaia. Tô olhando aqui os comentários de vocês, por isso que eu fico passando devagarzinho porque a movimentação aqui nos comentários vai muito rápido, tá? Carolina perguntou como que a gente sabe se o quadro de candidíase é recorrente quando você tem mais de quatro episódios no ano, tá bem? Então, se você tem quatro episódios no ano, você tem um quadro sistêmico, crônico de candidíase. E por que é sistêmico? porque isso é a nível do tubo digestivo. Envolve o seu tubo digestivo e não a região íntima isolada. Quando a pessoa tem ah, eu tive um quadro e depois nunca mais apareceu o problema. Então, isso foi local. Foi por conta de uma alteração da microbiota local. quando isso acontece recorrente, isso pode acontecer na unha, isso pode acontecer na região íntima, na boca, na virilha, no couro cabeludo, na pele, tá? Então, o quadro de candidíase, ele não está localizado só na região íntima, tá bem? A gente vai conversar mais sobre isso no evento, em detalhes. Não perca, o evento começa domingo. Quem não fez a inscrição, entra lá no link do perfil, tá bem? Pra poder fazer. e aí, tava olhando aqui se eu comentei tudo que eu queria colocar pra vocês, tá? Em relação a... Tem um montão de coisa que eu coloquei aqui na lista que eu não falei metade. Eu faço a listinha, mas quando eu vejo é que eu tô conversando com vocês e eu não falo metade das coisas que eu escrevi toda vez que eu vou fazer a live. Então, mora lá, aproveitando aqui essa parte de valores. Ficou claro pra vocês que muitas vezes você vai precisar rever isso pra ver se está coerente. Quando você perceber assim, eu tô tendo resultado, tá ótimo, veja os seus valores. Não estou tendo resultado, veja de novo os seus valores, tá certo? Pra que você prospere, não só em vencer a candidíase e a síndrome fúngica, como prospere como mulher e tudo aquilo que você desejar aí na sua vida. é esse o objetivo, tá bem? Os exames, pra quem tem dúvida se sabe se está vivendo um quadro de candidíase ou não, se está vivendo um quadro de síndrome fúngica ou não, são duas coisas diferentes, tá? Então, se você não tem o seu diagnóstico de candidíase, não sei, Sheila, o que eu tenho aqui, você vai pro diagnóstico médico, você precisa sentar ali com o profissional pra ele te dar o seu diagnóstico que ele vai fazer uma análise do que está acontecendo no seu corpo. Comigo, você vai fazer isso, aí você vai continuar por aqui e vai fazer o seu diagnóstico nutricional e também da síndrome fúngica, porque envolve conjunto de sinais e sintomas. Quando você vai em um consultório, o profissional ele vai olhar pra uma coisa só, né? Tem alguns que vão olhar pra outras, mas de um modo geral, se você vai lá no ginecologista, ele vai olhar pra sua região íntima, ele não vai olhar pra coceira no ouvido, pra caspa, pra outras questões que você pode ter pro inchaço abdominal, enfim. Por isso que dentro do evento, no dia 2 do evento, a gente vai conversar sobre a parte da alimentação e do diagnóstico nutricional. Então, o que você está comendo, se está dando certo, se não está, tá bem? Então, esteja presente. Então, tem algumas mulheres que comentam aqui, falam assim, ah, não sei se é isso, se eu estou com esse quadro, então você precisa de um diagnóstico certo. Quando eu recebi o diagnóstico de desidrose, que é a dermatite nas mãos, eu fui em três profissionais pra ter certeza do meu diagnóstico. Mas porque eles resolveram o meu problema, não, quem resolveu o problema foi o meu valor, saúde, igual eu expliquei pra vocês, e o que eu coloquei em prática pra resolver essa questão. Agora, pra ter certeza se aquilo era desidrose mesmo, é a confirmação da palavra. Então, fui em um, fui em outro, e todos olharam, ah, isso aí não tem cura, é pra sempre, é dermatite, eczema desidrótico, você vai ter isso pra sempre, vai usar corticoide. Eu não aceitei isso, e... E esse é um dos motivos que eu estou aqui falando de síndrome fúngica pra vocês, né, foi porque eu recebi um diagnóstico e eu aceitei que, que eu não iria viver a base de medicações, né, não era essa vida, não era esse valor que eu queria pra minha vida, tá, o valor que, que eu iria me manter medicada pra poder viver. Tô, tô vendo aqui, a Lini comentou, quando a candidíase de repetição surgiu no meu corpo, eu senti a vergonha de falar sobre isso com o meu namorado, mas hoje ainda bem que eu consigo conversar normalmente, é tão bom, sim, é a intimidade, de conversar sobre a sua intimidade, isso precisa estar presente na, inclusive na tua carta de valor de relacionamento, a tua carta de valor, valor pessoal, aquilo que você é, então, o que que a Lini é, quais são os valores da Lini, igual eu coloquei aqui, ah, no caso da Sheila, saúde, crescimento, espiritualidade, liberdade, franquia, equilíbrio, segurança, então, isso aqui não tá em ordem, mas eu separei pra que vocês pudessem visualizar o valor do seu ser, né, o que é importante pra você como indivíduo, agora, dentro de um relacionamento, quando você vai conversar com o seu parceiro, por exemplo, a questão da admiração, isso é um valor de extrema importância, inclusive pra, pra, pra aquilo que vocês vão construir juntos, se vocês desejam uma família, e também pro processo de cura, porque imagina você tá aí maravilhosa, se cuidando, cuidando da tua nutrição, tá aqui engajadíssima, vai receber o Planner da Bem Nutrida, né, dentro do método, pra quem não sabe, deixa eu inclusive, eu tô com ele aqui, porque eu vou filmar depois pra vocês, porque tem muita gente que nunca viu o Planner, então você tá ali com o seu Planner da Bem Nutrida, que tem todo o passo a passo do método, então você tá super maravilhosa aí colocando as coisas em prática, e aí você olha pro lado e você não admira, você não consegue admirar o teu parceiro, você não consegue conversar com o teu parceiro, porque teu parceiro tá, tipo, só largado lá, tá sem se cuidar, é, quer dizer que você vai sair da relação e vai largar o seu parceiro? Não, mas o que eu estou trazendo aqui, é que exige conversa, exige comunicação, exige parar, pra poder organizar o que vocês irão construir dali pra frente, né, dentro do futuro, então, o parceiro te admirar como mulher, né, então você está se cuidando, está cuidando da tua beleza, da tua estética, que isso é importante pro feminino e pro masculino também, você tá aí toda maravilhosa, se cuidando, e você olha pro lado, o cara lá, todo descuidado, todo com a pele feia, é, com o abdômen desse tamanho, com o cabelo cheio de caspa, tô dando alguns exemplos, não tô julgando, mas é uma questão assim, bom, isso é importante pra você, que ele esteja cuidado, descuidado, então, isso exige uma conversa pra construção desse relacionamento, da mesma forma, o que ele olha pra você e o que ele admira, né, então, ele admira você no trabalho, você como mulher, os seus cuidados, enfim, e essa questão da conversa que a Lini trouxe é a questão do respeito, do cuidado, da pessoa se preocupar, né, de, eu respeito a fase que você está passando, eu respeito essa situação e nós estamos em parceria pra conversar sobre isso e pra eu te ajudar dentro do que for possível ali no processo de cura, não quer dizer que o seu parceiro tenha que fazer o método junto com você, aplicar o passo a passo, não é isso, tá, é mais uma questão de você se sentir à vontade com aquela pessoa que você vai construir o seu futuro, a sua vida, né, que é isso, o objetivo, tá, a Jocinara perguntou, antes a Sânia colocou aqui sobre alimentação, dependendo do, da, da dieta, que a dieta, a dieta, na verdade, Sânia, é terapia nutricional, que é diferente de dieta, porque dieta é um comportamento que você tem depois, que é, que é outra coisa, eu não vou explicar aqui hoje, senão a gente vai, vai num papo aqui muito longo, mas dentro da terapia nutricional, dentro do método, tem uma fase de reconstrução, deixa eu colocar meu celular aqui pra carregar, que vai acabar a bateria, e aí essa fase de reconstrução, é onde eu oriento a suplementação, se necessária, mas antes disso, e aí vocês vão falar assim, ah, mas como que eu vou saber, Sheila, a suplementação pra mim, e tudo mais, gente, só tem duas formas de suplementar, é a forma média, de suplementação, a dose de ataque, tá, só existem essas duas formas, não tem uma, uma fórmula mágica, que o médico, o nutricionista, faz um cálculo lá, pra colocar a dosagem especial, para Sheila, não, é uma dose média, é uma dose de ataque, e vai vendo sinais e sintomas, tá certo, isso eu ensino dentro do método, então isso é uma fase futura do método, que é a fase 3, que é a fase de reconstrução, na fase 1, é a regeneração, que é a alimentação, é o ajuste da alimentação, da inclusão de alimentos, principalmente, e a fase 2, é a eliminação, e isso, eu vou explicar pra vocês em detalhes, tudo isso relacionado a método, vem depois, quando eu entregar, todo o conteúdo gratuito pra vocês, pra quem quiser continuar comigo, dentro do tratamento, pago, que aí eu explico, o que tá incluso no método, e o que você vai sentir, em cada fase, qual é a transformação, que isso te traz, e você vê, se isso tem valor pra você, qual é o valor, né, pra você, de tudo isso, de ter esses resultados, estar se sentindo, maravilhosa, né, então, isso aí, é muito individual, é o único, pra cada pessoa, por isso que a gente, inclusive, tá conversando sobre cartas de valores, hoje, tem mulher que, que acaba não ligando, tem mulheres que, colocam isso aí, como, pilar aí, número 1, topo, eu coloco no topo, Jocinara, Sheila, onde a síndrome fúngica, pode surgir no corpo, o quadro de crescimento, de fungos, pode acontecer, em qualquer parte do corpo, a síndrome, é o conjunto, de sinais e sintomas, então, o fungo, pode acontecer, na língua, na orelha, pode descamar aqui, eu tinha muita descamação aqui, pode dar coceira no ouvido, pode dar, na virilha, então, descamação na virilha, a descamação nos pés, sabe aquela pessoa, que sempre está com o pé, muito, muito descamado, então, é isso, entre os dedos, na região íntima, então, candidíase, é um tipo de micose, então, pode ser pelo corpo inteiro, porque fungo, ele passeia, pelo nosso corpo, que é chamado de translocação, então, pode dar em qualquer lugar, qualquer, qualquer orifício, ou qualquer parte da pele, pode ter, super crescimento de fungo, e o lado bom, que a gente consegue, vencê-los, porque nós somos, é, bem inteligentes, os fungos também são, mas nós somos mais, Aline, colocou aqui, que está tendo quadro sempre, antes ou depois da menstruação, eu já expliquei isso, ontem, inclusive, eu fiz uma, uma revisão dessa parte, dentro dos princípios, que aconteceu, nós estamos no princípio 6, são 12 princípios, a gente começou, no princípio 0, quem não assistiu, tem a oportunidade de assistir, porque esses vídeos ainda estão no ar, eles vão sair do ar, eu vou tirar esses vídeos, tá certo? Então, quem quiser, aproveite esse conteúdo, que está aqui disponível, e eu falei, sobre essa questão, da queda de imunidade, que acontece no período menstrual, por conta das fases hormonais, que nós mulheres temos, e muitas vezes, como a saúde, deixa de ser um valor, não está ali, na sua carta de valor, vem um quadro, que acontece todos os meses, né? Isso é natural, isso que faz o feminino existir, e você não consegue entender, o seu, a sua onda hormonal, você fica doente, né? Tem, tem baixa imunidade. E, bombou aqui de mensagem, gente, perdi, perdi o ritmo aqui, das perguntas de vocês, eu vou responder, mais algumas aqui, de baixo para cima, mas é que são muitas, e a sua pergunta, se eu não respondi, dentro ali da caixinha, de perguntas, dos stories, manda lá, que depois eu, eu respondo, tá bom? Os homens também, podem ter síndrome fúngica, ZESA? Pode sim, tá certo? Então, qualquer ser humano, pode ter. Gente, a questão do preventivo, que vocês estão colocando, é o preventivo da, e tudo mais, o mais importante, claro que, dentro de, da sua idade, daquilo que o teu médico, determina como exames, isso aí é um acordo teu, com ele, tá tudo certo, mas o mais importante, padrão ouro, é sinais e sintomas, é você ir sentindo, o teu corpo, e vendo o que está acontecendo, o que não está acontecendo, e a partir disso, você, percebe se você precisa, ter um olhar, mais intenso para a sua saúde, ou se não, quando eu preciso ter um olhar, mais intenso para a saúde, eu vou olhar para a nutrição, por isso que envolve, a terapia nutricional, tá bem? Então, você fica presa, simplesmente a um papel, ao meu preventivo, deu positivo, deu negativo, é o olhar, então, olha o teu corpo, sente o seu corpo, então, o que eu estou sentindo hoje? O olhar é, pega um espelho, você tem dúvida ali, em relação a sua região íntima, olha para a sua vagina, tá? Não tenha vergonha de olhar para a sua vagina, tá bom? Então, Carolina, Carolina até colocou aqui, que não estava sentindo nada, e o ginecologista falou que tem candidíase, algumas coisas precisam ser avaliadas de forma profunda, tá? Então, o ginecologista falou que você está com quadro de candidíase, porque o teu canal, porque ele fez uma avaliação ali, e viu ali dentro de uma secreção, então, o quanto que, que essa secreção, de fato, está acontecendo, está enraizada em você, está te prejudicando, o quanto que ela estava no começo do seu tratamento, quanto que está agora, isso tem que ser levado em consideração, porque muitas vezes você pode estar no seu processo de cura, o que eu quero dizer com isso? Você está na sua fase de eliminação de sinais e sintomas, você está vencendo o quadro, aí você recebe uma mensagem dessa, e fica parecendo que você não está fazendo nada, que não está tendo resultado, mas você está no seu processo de cura, então, você está eliminando sinais e sintomas, pode ser que ainda tenha alguma coisa ali, mas que dentro do teu processo, você continuando fazendo, você vai eliminar totalmente. é igual o crescimento de uma unha com fungos, então, quer dizer que a pessoa, a unha está crescendo ali sem fungos, quer dizer que ela está toda, a pessoa está com o quadro de síndrome fúngica enraizado, não, ela está vencendo o quadro de síndrome fúngica, porque normalmente a pessoa não tem só a unha com fungo, ela tem outras questões, por isso que eu estou dando o exemplo da unha, tá? Mas no quadro vulvovaginal, é um tipo de micose também, então, candidíase é micose, tá? Então, dentro do seu processo de cura, muitas vezes a última partezinha ali, que não vai ter mais esse volume de secreção, é a parte íntima, mas lembra que, onde há o maior problema de ter o crescimento de fungos, é no tubo digestivo, intestino delgado, tá? Então, os intestinos, eles precisam estar regenerados, para que a sua região íntima esteja saudável, então, como você não está sentindo, é bem possível que você está vencendo, tá? Você está no quadro aí da vitória, tá bem? Então, futuras bem-nutridas maravilhosas, como está aí a carta de valores de vocês, coloque, coloque essa carta de valores em ordem, tá bem? Quem não escreveu, quem, ah, não vou escrever ela agora, tudo bem, quando você receber o seu planner da bem-nutrida, então, recebeu o seu material, tem uma parte aqui, tem o passo a passo do método, tem uma parte para você poder escrever, e aí você vai colocar isso aqui, tá? Porque isso faz, isso é muito importante, isso não é um mimimi, tá? Isso é o que nos faz, isso faz você, a mulher, né, a construção da mulher, que talvez nos seus desejos lá da infância, você tinha isso em mente, mas por alguma questão você deixou isso de lado, você parou de pensar sobre isso, tá certo? Então, são os seus desejos, os seus sonhos, mas que eles precisam ser materializados, eles precisam sair aí da imaginação e ser colocado de fato em prática, tá certo? E para isso você precisa escrever, tá bem? Então, maravilhosas, ótima noite para vocês, façam a inscrição no evento, domingo começamos com tudo, tá? Com tudo, esteja lá no evento, e amanhã a gente continua com os princípios aqui à noite, então, à noite eu entro, cada dia com o princípio para a gente conversar, para eu tirar dúvidas de vocês, às vezes eu respondo, a dúvida da maioria, às vezes fica algumas pendentes, mas por isso que é importante estar aqui todos os dias, porque a gente consegue conversar mais, eu consigo conhecer vocês melhor, melhor, a dicção já está até travando aí por causa do horário, e de manhã, eu entro com bem nutrida, tá? Então, quem são as bem nutridas? São as mulheres que aplicaram o passo a passo do método, tiveram resultado, já estão aí colhendo frutos, e vem aqui contar a história delas, por que Sheila, elas vêm aqui contar a história delas? Porque em algum momento ela escutou a história de outra pessoa, ela também estava aí nessa mesma situação que você está, então uma vai impulsionando a história da outra, da mesma forma que eu conto aqui para vocês o que eu vivi, o que eu passei, então uma pessoa vai puxando a outra pessoa, para que a gente faça um resgate, aí, de tirar, eliminar esse número de mulheres, o máximo que a gente puder, desse quadro de síndrome fúngica de candidíase, tá bem? e nunca se esqueça do seu valor, o seu valor como mulher, aquilo que é importante para você, o seu valor no relacionamento, o que é importante para você, tá? Não se perca aí, não deixe com que alguém ou alguma situação mexa nos seus valores, e que isso possa impactar diretamente na sua saúde, porque isso vai impactar em todos os outros pilares da sua vida, da sua existência, tá bem? Ótima noite para você, e seguimos. e seguimos.